O meu desejo é continuar fazendo e defendendo as pautas que eu defendi no primeiro mandato. Eu fui um dos deputados mais ideológicos da casa, também um dos mais produtivos. Defendi as bandeiras conservadoras, a defesa das instituições, da família, da liberdade econômica. É continuar avançando nessas pautas, avançar na questão relacionada ao concurso público, a segurança jurídica do concurso público, a efetividade da segurança pública e a salvaguarda jurídica dos agentes de segurança. Então são muitas pautas, vivendo um novo momento de uma nova alerje e para a reedificação do Rio de Janeiro.